Oi gente, então Light postou uma nova leak, eu sei que eu não posto vídeos de leaks de Funk Friday, mas bem, vamos lá ver, ok? Vamos dropar a leak, 3, 2, 1, vai! Parece Walshick. Uou, 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 peraí, se você não sabe de quais modos se são, são no mod de vestes Camelia e no mod de Peculiar Colors. Então, vamos lá, ver a host. Eu vou pausar. Tá aqui a música. Tá aqui a música. Uhum. Olha, tá aqui a música. Desculpa pelos votos, são na minha avó e na minha mãe e no meu irmão. Tudo bem, sem problemas. Bem, essa é a música. Bem, eu vou comprar a animação de Camelia. Então, essa é a leak e tchau.